10 de julho, quarta-feira, Bitcoin na casa dos 57.700 dólares, vamos comentar sobre essa região aqui no curto prazo para vocês. Aqui a gente está de olho para fazer compras no Bitcoin, estou vendo aqui dois padrões de reversão de tendência no fundo aqui, no curto prazo. Então para mim qualquer região aqui, qualquer zona aqui embaixo, pessoal, na minha opinião, seria oportunidade de compra no Bitcoin. Fizemos duas compras aqui no grupo VIP Discord, comentei sobre as duas oportunidades. Essa aqui foi no meio da madrugada, mandei um áudio para o pessoal lá, comprem Bitcoin nessa região. Aqui foi outra compra que deu tempo colocar na planilha, a gente fez uma operação aqui no Bitcoin. Linda compra aqui no Bitcoin, que fizemos uma boa parcial aqui agora nessa região. E acredito que o Bitcoin pode ficar dentro desse rendezinho aqui agora, vou mostrar sobre esses padrões e comentar sobre tudo. O que é importante falar também sobre a captulação dos mineradores aqui, enquanto isso aqui não toma forma, na minha opinião, a gente pode ainda ter mais problemas, downside para o Bitcoin. Então vamos falar sobre tudo isso, não esqueça aí de deixar o likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante. Se você já acompanha o canal há mais tempo, não deixe de comentar também os vídeos aqui, fortalece muito. Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Porque as análises aqui do canal são bem diferentes do que você vai ver por aí, na minha opinião. Então, realmente você vai conseguir entender mais como funciona aqui a dinâmica do mercado. E se você quiser aprender mais, não deixe de também se tornar membro do canal, porque tem muitos conteúdos lá para os membros, tá? Para você entender mais sobre a dinâmica, sobre o que move o preço do Bitcoin e das altcoins, lá eu explico para os membros. E você também pode quebra participar do grupo VIP do Discord, o grupo no Discord lá que a gente está discutindo o dia a dia, não só eu, mas outros traders também que têm experiência de mercado, trocando ideias. Tem o sistema de nivelamento lá para quem opera mais volume, né? O pessoal que é afiliado lá que está operando, eu vou dar vantagens para quem tiver mais volume lá no grupo, que mostra que a pessoa tem mais experiência e, inclusive, podendo trabalhar diretamente comigo lá, tá? Então, eu já comecei a trazer aí, eu trouxe a primeira pessoa para me ajudar aí no grupo, o Gustavo Coutinho lá está no grupo agora, ajudando a buscar oportunidade. Se você quiser trabalhar comigo de próximo ali e ter a chance de conseguir fazer mentoria comigo sem ter custo adicional nenhum, porque eu não vendo mentoria, mas quem for trabalhar comigo vai ganhar mentoria, essa mentoria de graça aí, tá? Então, que é algo que falou aqui, como eu não vendo isso, né? Algo que não tenho nem como precificar, tá bom? Então, tente participar do grupo VIP do Discord para você criar uma relação ao grupo e fazer desse o maior grupo, o melhor grupo de cripto aí, de trading, tá? Aqui do Brasil, tá bom? Então, é um grupo que é diferente dos outros, tá? É bem diferente do que você deve ter visto por aí. A gente não está ali para vender mentiras, dizer que mercado de dinheiro é fácil, não. A gente está ali para poder buscar as oportunidades e todo mundo um ajudar o outro, né? Eu estou criando um sistema de gamificação no grupo ali que vai ser bem legal. Então, participe, não só como trader afiliado, mas também como membro, para você poder aprender e evoluir aí no mercado, tá bom? Muito importante. Uma das corretoras que você pode usar é a Bybit, que tem bônus também muito grande aí, tá? Então, cria essa conta Bybit, tem bônus de até 30 mil dólares aí, dependendo do volume que você... Quanto você depositar e volume que você tiver. Então, aproveita aqui a Bybit, uma corretora que não tem vínculo com o Brasil aí e é a que melhor funciona aqui no grupo VIP, tá? Mas tem outras cinco corretoras lá que você pode utilizar se você não é afiliado da Bybit. Se você já tem uma conta e não é afiliado, você pode criar uma nova conta, cancelar a antiga. Eu acho que vai valer a pena porque vai ter muita vantagem lá no grupo, tá bom? E você pode participar de forma vitalícia, isso que é mais legal. Então, vamos lá. Vamos falar aqui do Bitcoin agora sim. Pessoal, o que eu estou de olho aqui no Bitcoin? É o seguinte, essa zona aqui, na minha opinião, é uma zona para comprar, tá? Não tem discutir. A gente teve para o Bitcoin as maiores liquidações aí de muito tempo, tá? Olhando aqui, a gente teve... Olha só, a gente teve aqui cerca de quase 6 bilhões, mais de 6 bilhões, 6 bilhões de dólares aqui de delta de venda no mercado. Muita gente perdeu dinheiro. Tivemos um delta grande do Open Interest também nessa região, tá? Então, praticamente foi umas grandes liquidações que o Bitcoin fez nessa região. Então, para mim, essa zona aqui não faz sentido querer buscar shorts no Bitcoin, tá? Shortar o Bitcoin, conjuntaria a partir ali dos 63, 64 mil dólares, você poderia tentar buscar shorts no Bitcoin. Essa região aqui para mim, tá? Até a região ali dos 54, 55, para mim, é uma zona para você se expor, fazer compras, tá bom? E é o que eu estou tentando fazer aqui agora. Fiz duas compras no Bitcoin ali, tá? A segunda compra que eu fiz aqui nessa região, tá? Então, de novo, a gente fez compras aqui no 53, comentei lá no grupo VIP, mandei um áudio na madrugada. Pessoal, compre Bitcoin nessa região. Devido às liquidações, devido à queda no Open Interest que a gente teve aqui. Parcial, outra compra aqui. Essa aqui deu tempo de colocar lá no grupo VIP, né? A gente colocou na planilha lá. Excelente compra aqui, né? Fizemos aqui nessa compra aqui, 7% do Bitcoin. Fiz uma boa parcial aqui que eu vou mostrar para vocês porquê, né? E esse tipo de coisa você tem que analisar no dia a dia. Não dá para esperar que a gente fique também ali, né? Falando para você tomar uma ação, né? E o Bitcoin realmente pegou muita liquidez nessa região aqui agora, tá? O que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui, fica até o final do vídeo. Vou mostrar sobre a liquidez aqui do High Block também, tá? Então, aqui, o que eu estou vendo para o Bitcoin nessa região aqui, pessoal? Primeiro, eu estou vendo o seguinte, ó. A gente tem aqui... O pessoal já está comentando sobre fundo duplo aqui, né? Estamos falando sobre fundo duplo, tá? Eu não gosto muito da gente falando sobre fundo duplo aqui, porque acaba fazendo o quê, né? Botando liquidez aqui abaixo, tá? O pessoal que opera fundo duplo, né? Acaba botando stops aqui embaixo e tal. E já sabe, bota liquidez aqui embaixo e isso é perigoso, tá? Não gosto muito disso, mas o que eu estou de olho aqui agora mais é no outro padrão aqui, pessoal. Está no padrão de um triângulo aqui ascendente para o Bitcoin, tá? Esse padrãozinho aqui, que é um padrão que, no fundo, pode caracterizar aqui um padrão de reversão, tá? Então, a gente tem aqui esse padrãozinho aqui. A gente fez o primeiro trativo de rompimento, tá? Geralmente, os primeiros rompimentos não são rompimentos verdadeiros, né? Então, a gente deve aqui, na minha opinião, ó. Na minha opinião, tá? É que a gente deve lateralizar um pouquinho mais aqui nessa região aqui, tá? Como eu estou acreditando, então, esse padrãozinho aqui formando, tá? Ó, a gente está aqui. Deve lateralizar um pouquinho mais aqui nessa região e a qualquer momento a gente fazer esse rompimento que, na minha opinião, deve ser para cima, tá bom? É o que eu estou apostando no Bitcoin devido à quantidade de liquidez que foi buscado. Devido à quantidade de gente que perdeu dinheiro e está reclamando da vida aqui agora. Então, quando eles começam a chorar, quando a galera começa a chorar muito, que perdeu dinheiro, que, opa, começa a falar mal do Bitcoin, esse é o momento que você pode buscar compras, tá? Então, aqui, para mim, é uma região que... E não só por isso, né? Olhando os indicadores de sentimentos, você pode ver a quantidade de liquidação que aconteceu no Bitcoin. Quando tem muita liquidação, assim, pessoal, para um lado, é o momento que você entrar para o lado contrário, tá? Então, se muita gente perder o dinheiro na queda, é o momento de você comprar, tá? Quando muita gente, muitos shorts perderam dinheiro na alta, é o momento de você vender. É simples como funciona o mercado, tá bom? Então, não tem muito que você quebrar a cabeça, não, tá? Se você seguir só isso, você vai se tornar um investidor bom aí, tá? Saber o momento de comprar e o momento de realizar um pouco, tá? Se você quiser operar o Bitcoin só nisso, você tiver paciência, tá? Porque assim, muita gente tem trabalho, etc., não consegue olhar o mercado no dia a dia, tempos gafos menores, acho que é uma forma de você poder, sim, aprender a trabalhar com o Bitcoin. Inclusive, vou mostrar isso mais no grupo, lá com todos os membros, tá? Se você tem pouco tempo, é uma forma de você conseguir, sim, zonas para comprar, zonas para vender, tá? Então, aqui, na minha opinião, a gente deve analisar um pouquinho mais, espera esse rompimento para cima, esse padrão de reversão também, bump and run, que eu comentei para vocês na última análise. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui em cima do vídeo, tá? Assiste aí que acho que é bacana. Então, esse rompimento, esse triângulo aqui, poderia levar o Bitcoin aqui, pessoal, desse fundo duplo, inclusive, aqui, né? Seria mais ou menos esse alvo aqui, ó, nesse rompimento. Onde ele for aqui, poderia levar o Bitcoin para casa aqui do 63 a 64, tá? Eu estou esperando o Bitcoin buscar essa região. Por que não buscar, inclusive, buscar liquidez aqui nessa zona aqui, ó, do 64 mesmo, tá? Acredito que é bem possível de buscar essas regiões ali, porque, de novo, a galera que está shortando o Bitcoin deve botar onde esses stops? Deve botar os stops por aqui, assim, tá? Então, o Bitcoin vai lá, tirar eles de jogo, provavelmente, e depois a gente vai ter que ver se ele vai continuar essa queda ou não, tá? Então, o jogo que está em... o que está em jogo no Bitcoin é isso aqui agora, tá? Fibonacci, na minha opinião, tá? Eu acredito nesse fundinho local, tá? Se o Bitcoin começar a perder agora a região dos 50... Aqui dos 55.400, que foi o último volume que ele deixou ali, daí a coisa já fica diferente, tá? A gente podia buscar um ponto mais abaixo aqui, buscar mais liquidez e formar um novo fundo, tá? Mas, por enquanto, enquanto a gente não perdeu 55.500, eu acho que o que está em jogo com o Bitcoin agora é, de fato, esse triângulo aqui, esse fundo duplo, tá? Então, para mim, ó, a região de 50% está bem possível do Bitcoin pegar aqui esse 50%, é o alvo desse triângulo aqui ascendente, tá? E desse fundo duplo também. Então, é uma zona que você pode ficar de olho para poder aqui fazer boas realizações, as compras que você fizer aqui embaixo, realizar boa parte, tá? É uma estratégia nesse momento do Bitcoin, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe, de fato, se o Bitcoin vai ter força, né? Para fazer isso aqui, ó, né? Fazer esse rompimento aqui para cima, né? Continuar a tendência. Ou se a gente vai ter, então, o Bitcoin fazendo esse pivô de baixo aqui, ó, né? Esse pivô de baixo aqui do Bitcoin seria péssimo, ó. Seria muito ruim se a gente fizesse isso aqui, ó, pessoal. Ó, isso aqui seria terrível pro Bitcoin. Isso seria uma confirmação que a gente vai ter, de fato, muito mais correções pro Bitcoin. A gente poderia ir lá pros 43, etc, tá? Então, o que eu estou apostando aqui agora na Bitcoin é um pullback nessas regiões que viu a Nath, nos 63 por aqui. Então, a gente faz sentido comprar aqui e esperar esse pullback, tá? Nessas regiões. Poderia ir até os 64.800 aqui, zona de 68, tá? Além, poderia ir, que tem liquidez. Tá? Então, vamos olhar a liquidez do Bitcoin aqui agora, comentar sobre isso. Aí, esse padrão aqui, ó, pra dizer pra vocês que eu não tô mentindo, inclusive no Google, se vocês botarem no Google, aqui tá ali, ó. Aqui que é um triângulo ascendente no fundo, ó. Triângulo ascendente no fundo, vou botar na tela pro lado, vocês podem ver aqui, né? Tá em inglês, mas acho que vocês entendem. A gente pode ver aqui, aqui, ó. O triângulo ascendente no fundo, ele geralmente age como um padrão de continuação da tendência, mas algumas vezes pode ser encontrado no final de uma tendência, sinalizando uma reversão, tá? Então, tá aqui o desenho do triângulo ascendente, tá aqui no fundo, exatamente o que o Bitcoin está fazendo nessa região, tá bom? Então, pra mim aqui, é compra, tá? Duas compras feitas no Bitcoin aqui, duas compras sucesso feitas aqui, tá? E é que agora, tô agora esperando uma outra oportunidade por aqui, assim, pra comprar também, tá? Então, o que eu realizei aqui em cima, eu quero voltar a recomprar nessas regiões aqui, próximo de 56, talvez poderia dar uma oportunidade legal, tá? E eu acho que é mais provável de acontecer porque a gente tem muita gente calçando, botando ordem do Bitcoin aqui em cima, que eu vou mostrar pra vocês aqui, daqui a pouquinho, tá bom? Então, se você tá gostando dos conteúdos do canal, não esqueça aí, antes de mais nada, vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, não deixe de compartilhar também, assinarei com seus amigos, se inscrever no canal, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá? E, de novo, te convido a participar aí do grupo VIP do Discord, não deixe de participar lá, pra você ter acesso a essas informações em tempo real, ver o que você tá falando ali é bem importante, e você vai poder saber com quem você tá falando. Se alguém falou alguma opinião no grupo VIP, inclusive a gente vai poder, vou poder separar a discussão ali, tá, pra quem, por nível, tá? Essa é a minha ideia do grupo VIP, você vai poder saber com quem você tá falando ali, né? Você vai sair comigo, vai ser um cara que opera muito volume, quanto mais o cara operar no mercado, mais experiência ele tem, mais o nível, maior o nível dele. Isso é a vantagem do meu grupo ali, que nenhum grupo vai te dar essa visão, tá? Porque falar todo mundo fala, né? A questão é quem opera, de fato, quem bota dinheiro a risco no mercado, é quem poderia dar a voz, de fato, ali, né? Então, lá no grupo é diferente e é a forma que eu quero fazer que as coisas funcionem lá, tá bom? Então, vamos lá, vamos olhar aqui a liquidez do Bitcoin, depois eu vou comentar aqui sobre a parte dos mineradores, né? Vou comentar sobre isso, fica até o final do vídeo. Então, a liquidez do Bitcoin, a gente pode ver que a gente buscou aqui nos 7 dias, ó. Então, esse aqui é um ponto que você, se você tá comprado no Bitcoin e viu isso aqui, ó, é ponto pra realizar, pessoal, tá? Realize uma boa parte aí, tá? E recomprem à medida que o preço for buscar uma nova base. Essa base, na minha opinião, poderia vir à próxima região aí dos 56.500, por ali. Eu tô de olho pro Bitcoin. Eu acredito que é o mais provável. Então, não realizei o trade completamente não, tá? Mas boa parte desse trade que 40% realizei aqui agora nessa região, eu estou ainda aí agora buscando uma nova entrada aqui, que deve ser aqui por baixo, aqui nessa região aqui entre os 56.500, por aqui. Eu estou acreditando que o Bitcoin deve buscar, tá? Por que isso? Por que isso aqui, ó? Tá, primeiro eu vou mostrar aqui pra onde ele pode ir, né? Então, esse aqui é o curto prazo. Vamos olhar as liquidações aqui. Essa aqui é de 7 dias? Essa é de dias aqui, né? Então, tá certinho, tá bom pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tem muita liquidez nessa região aqui, ó. De 63 até a região de 64 aqui, ó, tá? Até a próxima de 64 aqui tem muita liquidez. Então, eu acredito que o Bitcoin deve buscar essa liquidez antes de tentar fazer a busca de liquidez aqui embaixo de 50.000 dólares, tá? Aqui, na verdade, eu estou com a tela do negócio em cima de mim aqui, que vocês não estão vendo, né? Peço desculpas pra vocês. Eu vou repetir aqui, então. Então, a liquidez aqui, tem muita liquidez acima. Ele pegou essa liquidez aqui agora, aqui nessa região. Então, é um ponto pra você realizar. Eu não tive isso, porque a minha cara estava em cima do gráfico. Peço desculpas. Então, tem muita liquidez aqui em cima pra buscar a região de 63 aqui, tá? E antes, então, antes de tentar, possivelmente, buscar uma liquidez lá no 52, eu acredito que o Bitcoin deve fazer um pullback pra essas áreas aqui, pra essa região, tá? Então, o que poderia ser uma nova jornada de entrada é essa região aqui dos 56.500. Estou de olho aqui pra fazer uma nova entrada nessa região. Vamos olhar aqui também as ordens do Bitcoin. Olha só, vamos ver o que que tá acontecendo aqui agora. Por que que ficou perigoso aqui, né? Porque a gente teve muita gente calçando aqui o Bitcoin, ó, com venda aqui nessa região, tá? Então, não só aqui em cima, mas também agora que entrou vendas nessa região. E eu não tô vendo muita ordem aqui embaixo ainda, né? Pra comprar. Esse é o problema, tá? As ordens de compras estão por aqui, ó. Entre a região dos 56.800 até a região dos 55.500, tá? Então, pra mim, essa zona aqui, na minha opinião, seria a melhor oportunidade. Mas espero que o Bitcoin não perca esses volumes aqui, ó. Volume dos 54.800. Na minha opinião, se começar a perder muito aqui a região dos 55.800, conforme falei no começo do vídeo, seria bem perigoso, tá? Então, acredito que o Bitcoin, na minha opinião, deve fazer aqui, como a gente achou o volume no curto prazo aqui, grande nessa região, a gente deve fazer aqui agora, né, uma correção dessa... Não sei se consigo desenhar aqui, ó. Uma correção disso aqui, ó. Fazer uma correçãozinha pra buscar, né, uma base nessa região aqui e depois, sim, a gente ter força pra romper aqui e fazer esse rompimento, tá? Mas poderia lateralizar um pouquinho mais aqui. Ficar chato aqui, né, fazer, andar por aqui. Então, é conforme falei pra vocês, né, temos aqui esse padrão, esse triângulo, né, e que pode o Bitcoin simplesmente andar por aqui mais tempo, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre essa captulação, né, pessoal. Conforme falei com vocês, há bastante tempo. Pessoal, isso aqui é perigoso o Bitcoin. Sempre que a gente tem isso aqui, o Bitcoin tem dificuldades pra conseguir subir, né, e realmente, na última vez, foi a mesma coisa. A gente teve pressão vendedora, pressão vendedora. E, por enquanto, estamos aqui andando nisso aqui, tem mais tempo ainda, tá? Eu esperava acabar aí por esses dias, mas, felizmente, a gente tá ainda aqui no Bitcoin por mais tempo essa captulação, né? Deve rodar aqui, eu tô achando que pelo menos mais uma semana aqui, pessoal, tá? Realmente tá demorado isso aqui. Geralmente dura aqui um pouco mais de dois meses, tá? Então, teremos aí, pelo menos, acho que vai ter um tempo aí pro Bitcoin andar aí. Poderia até rodar 70 dias, né? Então, poderia ter mais uns 10 dias que acontecer. Quando se aproximar isso aqui, avisarei vocês. E, assim, a gente pode ter um bom ponto de compra do Bitcoin, tá? Então, isso vai ser um sinal interessante. Na minha opinião, pode caracterizar um fundo mesmo importante pro Bitcoin dessa tendência aí, né? A tendência do fundo local dessa tendência de alta pro Bitcoin, tá bom? Vamos ter que ver. Acompanhe e se inscreva no canal pra você não perder as novidades. A gente pode ver também aqui o coeficiente de dificuldade do Bitcoin deu uma corrigida aqui mais, né? Então, a gente corrigiu um pouco mais no dia 6 agora. Então, seria bom ver o coeficiente de dificuldade do Bitcoin dando uma corrigida um pouco mais. Tá muito forte aqui o coeficiente de dificuldade. Pros mineradores, isso aqui é muito complicado. Fica muito caro minerar Bitcoin, né? Inclusive, eu não puxei aqui o preço e o custo de mineração, né? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Talvez esse site também tenha. Não tem aqui, não tá aparecendo, né? Tem um site que mostra o custo de mineração, mas já caiu bastante, tá? Isso é um bom sinal. Mas ainda tem espaço mais pra essa... Pra o coeficiente de dificuldade reduzir e os mineradores conseguirem voltar, né? À toa, tá bom, pessoal? Então, pra mim, é isso aí. Pra mim, pessoal, aqui nessa região é compra do Bitcoin, tá? A gente teve muita liquidez, né? Mais de 6 bilhões de dólares de vendas aqui, de venda-mercado. Muita liquidação, tá? Com bastante tempo a gente não via. Então, pra mim, pelo menos pullback no Bitcoin é o que eu estou apostando nesse momento, tá bom? Comente abaixo se você quiser ver alguma altcoin aqui, mas eu vou focar mais no grupo VIP ali, pro pessoal que tava dando uma olhadinha nas altcoins. Mais trades mesmo ali, tá? Acho que as altcoins, a gente tem que buscar trades nesse momento. Acho que ficar comprando um monte de altcoins, sentindo altcoins não é estratégia interessante, tá bom? A dominância do Bitcoin tem espaço mais pra mover muito mais ainda. Então, eu acho que é riscado você comprar altcoins porque você tem o risco de o Bitcoin subir muito, a dominância subir muito, ou o mercado corrigir muito, você ficar preso em altcoins é péssimo, tá bom? Então, maneiras exposições com altcoins de vocês aí. O que você pode fazer, façam trades com stop loss, porque senão a coisa pode ser complicada, tá bom? Então, no mais é isso. Um abraço, a gente se vê. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma